Música É Zé Carlos, eu vou tirar um cacete, tá Zé Carlos? Pode parar Não, joga no seu pai Não, joga no seu pai Isso dói, Gabi Joga no seu pai Joga no seu pai Eu não vou ser sua tia mais não, hein Vou trocar de sobrinho Olha o poio do Zé Carlos Corre Cristo, corre Cristo Ô Zé Carlos, isso dói esse gelo, hein Mas ele joga no pé Joga no seu pai, Gabi Ai, nossa senhora Pega É o PHB no pé Gabi, você viu o esquilinho? Olha o Zecarlo lá, o pretinho, o esquilinho, olha, que gracinha, que lindinho o Zecarlo, Zecarlo, vem cá Zecarlo, ai Zecarlo, o que você está fazendo? Zecarlo, olha o Zecarlo correndo, corre, Gabriela, onde você vai com esse gelo todo, Gabriela? Olha, você vê, eu vou dar na cara dessa menina, deixa essa menina, peraí, vem cá Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Tchau, tchau.